Olá, alunos! Eu sou a Daphne, doutora de Sociologia, e hoje, aqui, a gente vai resolver juntos alguns exercícios sobre as aulas do módulo 2. Então, vamos lá! A primeira aula que a gente vai tratar aqui é sobre o etnocentrismo e o relativismo cultural. Então, a partir dessa questão, vamos entender um pouco mais. Quando, ao olhar sociedades diferentes da que fazemos parte, tendemos a qualificar as maneiras distintas de viver daquelas, buscando considerar como melhor aquilo que somos, temos ou sabemos, podemos dizer que estamos frente a uma conduta definida como racismo, xenofobia, estereótipo, contracultura, etnocentrismo. Bom, essa questão vai nos falar sobre o conceito de etnocentrismo. Ser etnocêntrico ou ter uma atitude etnocêntrica quer dizer que a gente está olhando para outras sociedades a partir de uma perspectiva da nossa, sem levar em conta aquilo que aquela sociedade tem como seus valores, que vão ser muito diferentes dos nossos. Então, quando a gente julga, qualifica como inferior, desvaloriza essas sociedades, partindo de uma noção do que seria correto para nós, isso seria então uma atitude etnocêntrica, que não leva em consideração o outro. Ainda sobre o etnocentrismo. O etnocentrismo pode ser definido como sendo a visão de mundo demonstrada por indivíduos que consideram seu grupo étnico ou sua cultura como o melhor e o centro de tudo. Como vimos anteriormente nesse conceito. Com efeito, todas as diferentes formações culturais são pensadas a partir desse referencial único, que é colocado num plano superior aos outros. Em relação ao conceito de etnocentrismo, é correto afirmar. A visão etnocêntrica demonstra, por vezes, desconhecimentos dos diferentes hábitos culturais existentes na sociedade, originando sentimentos de desrespeito, depreciação e intolerância em relação a quem é diferente, chegando a provocar, nos casos mais extremos, atitudes preconceituosas, radicais e xenófobas. Letra B. A visão etnocêntrica é uma corrente de pensamento ou doutrina que tem como objetivo compreender as diferenças culturais entre os homens e estudar as causas históricas, econômicas e sociais que promovem essas diferenças. Bom, então essa de cara a gente já sabe que não está correta, porque o etnocentrismo não compreende as diferenças culturais. Ele, na verdade, apaga essas diferenças e as julga enquanto incorretas. Letra C. O etnocentrismo é um fenômeno estritamente local e se manifesta quando culturas tecnicamente mais frágeis entram em contato com outras culturas dominantes, que se encontram territorialmente mais próximas. Não tem nada a ver esse conceito com localidade ou algum tipo de localização geográfica, porque principalmente fala aqui essa questão das culturas mais frágeis, o que não existe. Não existe cultura boa, cultura ruim, uma cultura mais forte, uma cultura mais frágil. Isso seria também uma visão etnocêntrica, um julgamento. Então, o etnocentrismo não parte dessa perspectiva. O etnocentrismo não vai partir dessa perspectiva de localidade. Talvez, sim, julgando alguma cultura enquanto mais frágil, o que seria incorreto, mas não parte de proximidade territorial. Letra D. O etnocentrismo é uma ideologia que defende os valores, os princípios morais, o certo e o errado, o bem e o mal, que são convenções sociais intrínsecas a cada cultura. Ou seja, um ato errado, considerado errado em uma determinada cultura, não significa que seja errado também para outras culturas. Letra E. O indivíduo etnocêntrico considera as normas e valores de sua própria cultura como sendo melhores dos que as outras. No entanto, esse fato não se configura como um problema sociológico, tendo em vista que todos os indivíduos nascem livres e iguais. Bom, esse é, sim, um problema sociológico. O etnocentrismo é uma grande questão a ser resolvida para a gente se tratar cada vez com mais igualdade. A alternativa correta, então, é a letra A, que vai falar que esses diferentes atos culturais, eles não são reconhecidos, né, pela visão etnocêntrica, gerando comportamentos muito preconceituosos, radicais, partindo do desrespeito, da despreciação e da intolerância. O etnocentrismo, ele também vai ser algo que vai buscar delimitar aquilo que existe só a partir da sua determinada cultura. Então, a partir da sua própria visão é que vai se enxergar e julgar outras perspectivas. O relativismo cultural é uma filosofia moral problemática porque implica sua autonegação? Não, não está correto. O relativismo cultural não se auto-problematiza, não se auto-questiona. Ele vai implicar na gente relativizar as visões de mundo. A gente não definir o que é certo e o que é errado, mas sim que o certo e o errado existem só dentro de uma determinada cultura. Que o que é errado para mim não vai ser o mesmo que é errado para uma outra cultura, né? Então, é levar isso em conta para respeitar cada vez mais outras visões de mundo. A perspectiva relativista pressupõe uma rígida igualdade entre valores absolutos e valores universais? Não também. Esses valores absolutos e valores universais vão ter alguma flexibilidade porque existe essa relativização do que seria absoluto, o que seria geral. O que é correto e absoluto para mim não é geral para alguém que está do outro lado do mundo, ou alguém que mora numa comunidade, num bairro diferente do meu até mesmo. O etnocentrismo é um fenômeno universal. Está associado à propensão dos homens a considerar seu modo de vida como o mais correto e o mais natural. Como vimos anteriormente, sim, essa questão está correta. A filosofia relativista é absolutamente necessária na antropologia para demonstrar que por trás de diferenças aparentes, os homens são culturalmente iguais. Não, não está correto, né? Então, o relativismo não fala que somos culturalmente iguais. Que devemos, sim, nos tratar com igualdade, mas que as culturas, elas não são iguais. Elas são dinâmicas, elas são diversas, elas são diferentes e trazem valores e julgamentos diferentes para cada coisa e a gente deve abranger e respeitar isso. Apesar de representar um obstáculo à perspectiva antropológica de buscar pelo ponto de vista nativo, os juízos etnocêntricos são índices de integração social. Sim, então, cada vez que uma sociedade é mais etnocêntrica, mais separada ela está, mais desigual ela está, mais conflitos vão existir entre as pessoas. Então, a alternativa correta é apenas a terceira e a última e são verdadeiras. Letra C. Agora, uma próxima aula do módulo 2 vai falar sobre igualdade, diferentes ou iguais, analisando a diversidade. A diferença, então, ela é algo inerente ao ser humano. Desde que o ser humano começou a se agrupar em sociedades, né? A gente percebe que existe uma grande diversidade entre os grupos e a partir daí entre as nações, entre as sociedades, entre as culturas. Então, existem diversos grupos étnicos, diversas línguas a serem faladas, diversos costumes, diversos rituais, diversos jeitos de ser. Essa diversidade, ela vai compor a humanidade e a partir disso, a gente tem que começar a pensar também na igualdade. Ou seja, um conceito está ligado ao outro. Para a gente pensar na diversidade, a gente tem que tratar todo mundo com igualdade. Não apagando as diferenças das pessoas, mas sim tratando, reconhecendo que as pessoas são diferentes, mas que existe uma igualdade. Todos devem ser respeitados, apesar de sermos diversos e diferentes. Então, vamos ver aqui essa questão do Enem de 2017. Muitos países se caracterizam por terem populações multiétnicas. Com frequência, evoluíram desse modo ao longo de séculos. Outras sociedades se tornaram multiétnicas mais rapidamente, como resultado de políticas incentivando a migração ou por conta de legados coloniais e imperiais. Esse é um texto do Anthony Giddens. Do ponto de vista do funcionamento das democracias contemporâneas, o modelo de sociedade descrito demanda simultaneamente a defesa do patriotismo e rejeição do hibridismo, universalização de direitos e respeito à diversidade, segregação do território e estímulo ao autogoverno, políticas de compensação e homogeneização do idioma. Letra E. A padronização da cultura e repressão dos particularismos. Bom, a alternativa correta é a letra B, porque se estamos falando de uma sociedade multiétnica, estamos falando da universalização desses direitos, da igualdade, da expansão dos direitos, principalmente os direitos humanos, e respeito a toda essa diversidade que várias etnias conseguem conviver em harmonia ao mesmo tempo. Bom, então é isso. Nos vemos em uma próxima aula. Lembrando que todo o material está disponível na plataforma e qualquer dúvida é só entrar em contato conosco pelo WhatsApp.